Eu sou o ratinho, eu vim pegar o Benício, eu vim pegar o Benício, me dá seu nariz, mas eu quero ser seu amigo, por favor, que se eu ser seu amigo, como é seu nome? Não. Como é seu nome? Tchau. Tchau? Ué, ele tá falando tchau pra mim, por quê? Aqui, aqui, mãe. Aqui, o que é isso? O que é isso, Benício? Uh, você precisa de ajuda?